Quis evitar teus olhos, mas não pude reagir Fico à vontade então Acho que é bobagem a mania de fingir Negando a intenção Quando certo alguém cruzou o teu caminho E te mudou a direção Chego a ficar sem jeito, mas não deixo de seguir A tua aparição Quando certo alguém desperta o sentimento É melhor não resistir e se entregar Dei a mão vencer a minha estrela Complicação tão fácil de entender Vamos dançar, luz ir à madrugada Inspiração pra tudo que eu viver Quando certo alguém desperta o sentimento É melhor não resistir e se entregar Me dê a mão vencer a minha estrela Complicação tão fácil de entender Vamos dançar, luz ir à madrugada Inspiração pra tudo que eu viver Música 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 Música